E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Cleiton Crispim, e você já deve ter ouvido falar de OVNIs, que significa Objetos Voadores Não Identificados, mas você já ouviu falar de OSNI, que significa Objeto Submarino Não Identificado. Pois é, eu peguei esse vídeo, esse Steel Frame, de um canal chamado Security Team, que é um canal muito bom, inclusive, e que mostra essa imagem impressionante de um suposto OSNI, que foi, essa foto parece que vazou, dos arquivos do exército americano, enfim. Tem toda uma história que eu não sei se é verdade ou não, mas enfim. Como o objetivo de How Is It Fate é recriar, a gente vai estar trabalhando com isso aqui hoje. Então, se você quer ver o resultado, fique de olho no episódio de hoje de How Is It Fate. Então, antes de eu começar aquele recadinho de sempre, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho, também dê um joinha, e não se esqueça de comentar, comenta o que você está achando dos vídeos, se você gosta, não gosta, tá? O seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá bom? E compartilha o vídeo, compartilha com seus amigos, seus familiares, com seu cachorro, com seu papagaio, entendeu? Compartilha com seu ET favorito, enfim, compartilha com todo mundo. Então, no episódio de hoje, eu vou estar usando duas ferramentas. É o Blender 3D e o Photoshop. O Blender 3D, ele é uma ferramenta de modelagem 3D, modelagem de renderização. E, então, eu vou estar usando ele justamente para desenhar, para modelar esse OVNI, esse OSNI, tá? E o Photoshop para dar uns retoques finais. Lembrando que o objetivo desse programa, desse episódio, né, do How Is It Fate, é recriar, tá? Então, assim, eu vou tentar deixar ele o mais verossímil possível. Então, eu não vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito, então vamos ver como é que fica a manipulação de hoje. E, então, eu vou falar muito. 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 E, então, eu vou falar muito.